E aí galerinha, tudo bem? Vamos junto aí em mais uma aulinha nossa. E a aula anterior nós estávamos falando então da nossa PA, né? Estávamos conversando a respeito da PA. Iremos fazer mais dois exemplos de PA envolvendo outros conceitos. E também depois falaremos um pouquinho da primeira propriedade da nossa PA, né? Falaremos um pouquinho dela também hoje ainda. E falaremos também, demonstraremos ali a soma da PA. Tá legal? Fechamos isso com o conceito hoje. Legal? Na nossa aulinha de hoje. Muito bem-vindo ao nosso canal. Um abraço aos novos inscritos aí. E vamos junto rumo à nossa nova modelagem matemática. Beleza? Vamos lá? Bom, numa PA temos termos que o nosso A13 é 200 e A20 é 144. Vamos calcular, pede-se A1, A16 e R. Vamos calcular, trabalhar esse conceito, determinando esses valores, né? Vamos calcular o A1, o A16 e o nosso R. Legal? Partindo de um princípio, né? Partindo de um princípio. Nós temos que saber que a nossa PA, ela é definida pela fórmula, né? Até vou deixar ela aqui do lado, né? Vou deixar ela aqui, a nossa fórmula, né? Que é meu AN, AN é igual a A1 mais N menos 1, vezes a minha razão, certo? Vezes a minha razão. Essa é a nossa fórmula, né? Legal? Então, o que eu tenho que partir do princípio, né? Ele quer que eu calculo o meu A1. Ele quer determinar meu A16. Eu tenho meu AN. O AN é assim, ó. É o último número. É o último número. Esse é meu AN. Então, eu vou partir de um princípio montando. Montando, então, a minha PA. Como é que eu vou montar a minha PA? Eu vou partir como eu quero, como estou determinando. Eu tenho o meu A13 e tenho também o meu último termo, que é o A20. Eu vou começar, então, a escrever ela, só para demonstrar. Mas, senão, eu podia fazer isso na mão, ó. 13, né? Eu tenho 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Legal? Então, eu tenho 20 termos. Ou, 8 termos. 8 termos. Legal? Senão, eu vou escrever ela. Vou escrever ela. E, quando eu falo que meu A13, na medida que eu comecei a contar, meu A13, está vendo que é o número 1? Eu vou partir do princípio que é meu A1. Legal? Eu vou partir do princípio que esse A1 meu virou meu A13. Esse meu A13. Por quê? Porque ele me deu essa informação. Ele me deu essa informação. Eu tenho aqui, então, A13. Eu tenho meu N. Quanto que é meu N? Eu contei 8, não é isso? 8 menos 1, dá 7, 7 vezes a razão. Eu vou aplicar aquela fórmula reduzida. Eu vou aplicar aquela fórmula reduzida. Legal? Olha o que eu vou estar fazendo. Que meu A20 é igual a 13 mais, mais. Eu não contei 8? 8 menos 1, né? 8 menos 1. 7 vezes o meu R. Por que meu R? Porque ele está pedindo também a minha razão. Eu não tenho razão. Muito bem. Colocando essas informações, né? Colocando essas informações, o que que eu tenho aqui, ó? Quem que é meu A20? Meu A20 é 144. Vou pôr aqui. 144. Que é igual... Quem que é meu A13? Qual que é o meu primeiro termo? Quem que é meu A13? Meu A13 também me deu. Que é 200. 200 mais 7 vezes o R. Legal? Como nós estamos trabalhando isso no meio, já estamos trabalhando com uma forma mais coerente, que condiz com a nossa matemática. Olha o que eu vou estar fazendo. Olha o que eu vou estar fazendo. Ele não está aqui mais? Ele está aqui mais? Ele vai para o lado de cá? Menos. Legal? Ele vai para cá menos. Então ficou o quê? 7. Ficou 7. R é igual a 144 menos 200. Tranquilo? Quanto que dá 144 menos 200? Faz aí a tua continha, né? Faz a tua continha aí. Eu vou até deixar aqui num canto aqui para poder se fazer, mas como nós estamos trabalhando de uma forma mais adulta, nem precisaria dessa conta. Mas eu vou estar fazendo aqui para vocês assim, ó. 200 menos 144. Então ficaria 6, ficaria 5, não é isso? Só que o maior número é 200, é negativo, então ficaria menos 56. Legal? Então ficaria assim, ó. R é igual a menos 56 dividido por 7. E esse, maior tiro menor, certo? Maior tiro menor. Esse, dividido por esse, né? Porque eu estou multiplicando, passou dividindo. Portanto, portanto, meu R é igual... Lá na tabuadinha do 7, qual é o número que eu multiplicado que me dá 56? Aí tu faz a continha novamente, vai chegar no 8, né? 8 vezes 7, 56. Então vai dar um 8. Bom, encontrei o meu primeiro valor, que meu R, meu R é menos 8. Legal? Vamos, então, agora fazer uma nova demonstração. O que nós queremos agora? Nós já temos o nosso R. Eu já tenho o meu R. E agora vou determinar o meu A1. Legal? Então, de onde que eu vou partir? Eu vou partir, então, do meu A1 até meu A13. Por que meu A1 até o A13? Porque eu tenho um valor de A13. Então eu vou partir desse princípio, ó. Vamos lá de novo, ó. Que meu AN é igual a 1 mais... Do número 1 até o número 13, nós estamos falando que tem 13 termos. 13 menos 1, 12, não é isso? Ó, 13 menos 1, 12. Vezes a minha razão. Eu já sei também quem é a razão. Legal? Então eu vou pôr lá. Quem que é meu AN? Na verdade, nós estamos falando que nosso AN é o 13, não é isso? Então seria aqui, ó. 200 é igual a 1 mais 12 vezes o nosso R. O nosso R que acabamos de encontrar. Menos 8. Legal até, hein? Tranquilo? Bem sossegado, né? Vamos fazer a conta? Que meu 200, 200 é igual a 1 menos 196, ó. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 com 1, 9. Certo? Desculpa, 96. Legal? 96. Então tá aqui, ó. Vamos pôr esse valor aqui. Então 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 e 1, 9. 96. Tranquilo? Vamos então, ó. Ele não tá menos? Passa pro lado de cá, mais, não é isso? Tá menos, passou pro outro lado, como mais, né? Então vai ficar aqui, ó. A 1 é igual a 200, mais, tava menos, passou pro lado dela, mais. 90 e 6. Portanto, meu A1 é igual a 296. Olha, já encontramos novamente, né? Já encontramos novamente quem que é o nosso A1. Já encontramos a razão, já encontramos o A1. Agora falta calcular o 16. E aí vamos fechar também, né? Vamos calcular esse número aí. Vamos calcular aqui, ó. Galerinha, eu vou tá apagando esse daqui, que é uma vez que nós já encontramos lá do primeiro, legal? Vamos parar esse aqui, ó. Vamos tá apagando aqui. Pra continuarmos, então, calculando aqui, ó. O que é que nós queremos, então, agora? Eu vou partir do princípio do 13, porque eu tenho 13, e vou até o 16, não é isso? Ó, 13, 14, 15, 16, não é isso? Então, eu tenho 4 termos, 4 termos. 4 menos 1, 3, legal? Vamos lá de novo, ó. O que que eu vou tá fazendo aqui, então? Que meu A, agora eu quero meu A16, não é isso? Eu vou colocar aqui, meu A1, é igual a A1, mais 3 vezes o meu R, certo? 3 vezes o meu R. Quem que é meu A1? É o que nós estamos querendo, que é o nosso A16, legal? E é isso que eu vou pôr aqui, ó. Meu A16, ó, A16 é igual... Quem que é meu A1? Eu estou partindo do princípio daquilo que eu conheço, que é meu 13, não é isso? Quem que é meu 13? Então, aqui não é 200? Aqui é 200. Aqui é mais, não é isso? 3 vezes o meu R. Quem que é meu R? O meu R, nós encontramos aqui, que é menos 8. Menos 8. Então, portanto, vamos colocar, então, aqui, ó. A16 é igual a 200 menos 24. Por que 24? 3 vezes 8. Legal? Vamos fechar agora, então. Quem que é meu A16? A16 é igual a... Se eu fizer essa continha, novamente, né? A gente está trabalhando com pessoas que têm um pouquinho de conhecimento maior, mas eu vou estar fazendo aqui, novamente, para que vocês possam me acompanhar, ó. 200 menos 24, certo? Então, vai ficar 6, vai ficar 7, vai ficar 1, é isso? Então, meu A16, meu A16, ele me dá 176, certo? Meu A16 me deu 176, que é esse valor aqui. Certo, galerinha? Observe bem, né? Um exercício com bastante complexibilidade, mas de fácil entendimento, desde que nós seguimos um sequencial. Tranquilo? Vamos juntos fazer mais um exemplo. Certo, galerinha? Só foi o tempo de apagar o quadro e reescrever novamente para nós aí, ó. Insira 5 termos de uma PA, entre 12 e 54. Legal? Bom, vamos trabalhar, então, o princípio da nossa fórmula, certo? Só que eu não vou usar a fórmula genérica, eu vou trabalhar com a fórmula reduzida. Legal? Olha, inicia-se, né? Que meu AN é igual a 1 mais... O que eu vou estar fazendo? Dar uma paradinha, dar uma pensada, ó. Ele não está falando para mim que é 5 termos? Não está falando que é 5 termos? Está falando que é 5 termos. 5, 6, 7. Não é isso? É isso? É. Legal. Então, ó. Quanto que é 7 menos 1? 7 menos 1, 6. Então, fica 6. É. Bah, que sacada, hein? Bacana, né? Então, vamos lá? Bom, quem que é meu AN? Meu AN é o último termo, né? E ele me deu, que meu último termo é 54. Está aqui. 54. É igual. Quem que é meu AN? Ele me deu também, que é 12. Está aqui. Mais 6 vezes o meu R. Quem que é meu R? Não sei. Está aí. Eu não sei o que é meu R. Minha razão. Mas tem que descobrir. Porque ele quer que você escreva isso aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso? Ele te deu aqui 12. E te deu aqui 54. Ele quer que tu insira. Né? Colocar valores ali no meio deles, né? 5 termos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos escrever eles aí. Legal? Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso? Presta bastante atenção. Está mais. Vem para alegar menos. Não é isso? Olha só. Vai ficar 54 menos 12 é igual a 6R. Galerinha, no exemplo anterior, eu ficava fazendo a nossa demonstração, a contínua de subtração. Aqui eu vou fazer direto. Uma vez que nós estamos já conversando, falando, né? Mas segue o mesmo parâmetro do anterior, se tiver alguma dificuldade. Meu 6R, 6R é igual, quanto que é 54 menos 12? 4 tira 2. 3, 2, 5, tira 1, 4. Legal? Bom, portanto, portanto, né? Portanto, meu R é igual, quanto que é 42 dividido por 6? Galera, eu não gosto muito de mostrar isso daqui, né? No meu primeiro vídeo, eu faço sempre direto. Quanto que é 42 dividido por 6? Está aqui, ó. É isso que eu vou estar trabalhando. Legal? É isso que eu vou estar trabalhando, né? Quanto que é 42 dividido por 6? Vou lá na tabelinha do 6. Vou lá na tabela do 6 e vejo qual o número que dá 42. 6 vezes 7, 42. Boa, então está aqui. 7. Legal? Tranquilo? Essa é a nossa razão. Então, vamos escrever esses números? Vamos escrever? Insira. Então, vou escrever, ó. 12. Qual que é a minha razão? Não é 7? 12 mais 7, 19. 19 mais 7, 26. 26 mais 7, 33. 33 mais 7, 40. 40 mais 7, 47. 47 mais 7, 54. Bacana? Facinho? Bem tranquilo, né? Agora, vamos falar um pouquinho da soma da nossa PA. Certo, galerinha? Vamos lá, então, agora falar um pouquinho, né? A soma da nossa PA, né? A soma da nossa PA. Como é que eu calculo a soma da PA? A soma da PA é definida pela fórmula, né? Sn. Soma de números de termos, certo? Então, está aqui. Sn. É 1 mais meu AN vezes meu N. Tudo isso dividido por 2. Legal? Tudo isso dividido por 2. Olha que tranquilidade. Que barbada que é, né? Como é que eu calculo isso? Bom, está aqui um exemplo, né? Calcule a soma dos 12 primeiros termos de uma PA. Onde eu tenho meu A, meu 2, 5, 8 e eu não sei quais são os outros valores, né? Qual que é meu AN? Não sei. Eu tenho primeiro de tudo isso. Quando eu estou nessa forma, primeiro de tudo é calcular meu AN. Primeiro de tudo, eu vou calcular meu AN, certo? Calculando meu AN. Como é que eu vou fazer isso? Calculando meu AN. Bom, eu tenho que meu AN é igual a 1 mais... Bom, dou uma paradinha que eu vou trabalhar com a fórmula reduzida, legal? Bom, o que eu tenho aqui? Não é 12? Vou colocar aqui, ó. 12 menos 1, 12 menos 1, 11. 11 vezes o meu R, legal? Bom, professor, eu não tenho o meu R. Não, nós temos o R. Como é que eu calculo o meu R? Vou colocar aqui, ó. Como é que eu calculo o R? Como é que eu calculo o meu R? R é igual a 2 menos a 1. A 2 menos a 1. Bem tranquilo, né? Então, essa é a fórmula, tá? Lá da PA. Quem que é meu A2? O meu A2 é 5. Quem que é meu A1? Meu A1 é 2. 5 menos 2, 3. Não é isso? Tranquilo. Então, meu AN. Quem que é meu AN? Nós estamos querendo saber o 12, não é isso? Então, meu A, 12, é igual... Meu A1 é 2 mais 11. Vezes 5 menos 2, 3. Então, meu A, 12, é igual a 2 mais 33. A, 12, é igual a 35. Tranquilo? Calculei meu AN, né? Esse valor aqui, galerinha, esse valor aqui é meu AN, né? É o último termo. Vamos calcular, então, a soma? Agora, calcularemos a soma, né? Soma é igual... Quanto que é meu A1? Bom, vamos colocar aqui dentro de parênteses, né? Quem que é meu A1? Meu A1 é 2, tá aqui. Mais... Quem que é meu AN? Meu AN eu calculei já anteriormente, né? Meu AN eu calculei anteriormente. Quem que é meu AN? 35. Vezes o meu número de termos. Quantos termos eu tenho? Então, uma olhadinha, o valor que eu coloquei aqui, vou pôr aqui, ó. 12. Tudo isso dividido por 2. Então, meu S, 12, é igual... 37 vezes 12, dividido por 2. Tranquilo? Até aí, bem tranquilo, né? Novamente, né? Faz essa conta aqui, ó. 37 vezes 12. É... Eu vou deixar para que vocês possam calcular isso, certo? Então, meu S, 12, é igual... 37 vezes 12 vai dar 444. Tudo isso dividido por 2. Legal? Se precisar que a gente demonstre isso, faz uma demonstração, coloca ali essa observação, mande para nós ali uma nota, né? Que a gente calcula isso para ti. Mas eu acredito que é desnecessário, né? Uma vez que tu já sabe fazer isso. Então, aqui, ó. Meu... 12, não é isso? Que a soma dos 12, o primeiro termo, é... 444 vezes por 2. Bom, 4 vezes por 2 dá 2. 4 vezes por 2 dá 2. 4 vezes por 2 dá 2. Então, dá 222. Barbadinha, né? Foi maneiro. Tranquilo. Um abraço. Certo, galerinha? Vamos para mais um exemplo aí, né? Esse exemplo aqui, ó. Determine a soma dos... dos múltiplos, né? D5. Compreendido entre 8 e 198. Vai? Vamos lá resolver, então? Bom, primeiro momento, né? Eu tenho que saber o quê? Meu A1. Eu já tenho meu A1. Meu AN. Eu já tenho também meu AN. E tenho meu N. Ah, quantos eu tenho, né? Ele quer saber, né? Ele quer determinar essa soma entre esses números. Legal? Vamos lá, então, calcular isso. Tudo isso dividido por 2, né? Ele quer as somas. Legal? Então, vamos lá fazer isso, né? Partindo do princípio. O número SN é igual... Quem que é meu A1? Quem que é meu A1? Bom, o número 8 não pode ser, né? É o nosso primeiro termo. Qual é o primeiro número dividido por 5, depois do 8? É o 10, não é isso? Então, esse é o nosso A1. Então, eu vou pôr aqui, ó. 10. Mais. Quem que é meu AN? Meu AN é o último termo. Meu AN é o último termo. Ele não está entre lá... O último termo meu é 198. 198, então, ele é divisível por 5? Não, né? Porque é um número par. Então, eu vou diminuir. 197 é divisível por 5? Bom, já sei que o 7 não é. Então, eu vou pegar... Vou tentar pegar o 195. Legal? Vou pôr aqui. Pôr aqui e depois já vou estar pagando também, né? Para não ficar aí. Eu vou pegar aqui o 195. Vai dividir por 5? Vamos dar uma olhadinha. Bom, qual é o número aqui? Vai dar... Se eu colocar 4, vai dar 20. Então, eu vou colocar 3. 3 vezes 5, 15. Para 19, sobrou 4. Abaixou 5, não é isso? É... 9. 9 vezes 5, 45. Então, 195 é divisível por 5. Legal? Então, esse é o meu... A N. É o último termo meu, não é isso? É o último termo. Então, eu sei que o meu último termo é 195. 195. Vezes o meu N, tudo isso dividido por 2, não é isso? Vezes o meu N, que é os números que eu tenho do 10 até o 198. Ah, professor, aí eu tenho que ficar contando? 10, 15, 20. Tem que ficar contando? Não. Então, vamos parar um pouquinho. Nós vamos calcular esse nosso N lá na nossa fórmula. Legal? Lá na nossa fórmula. Então, vamos calcular isso. Vamos resolver esse probleminha nosso aí. Porque eu já tenho o meu A1, já tenho meu AN, já tenho a minha razão também. Vamos lá resolver isso. Bom, primeiro, vamos lá resolver isso. Resolvendo isso, que meu AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. Quem que é meu AN? É o último termo, nós já calculamos. 195. 195. É igual... Quem que é meu A1? Meu A1 é 10. 10. Mais, né? Mais. Mais. Quem que é meu N? N eu não sei, é o que eu estou querendo. Menos 1. Vezes a minha razão. Quem que é minha razão? Ele não é múltiplo de 5? Então, eu já sei que é 5. Certo? Já sei que é 5. Está mais, posso plalecar menos, né? Vai ficar 195 menos 10. É igual... Faço uma distributiva. Faço uma distributiva. Vai dar 5N vezes... 5N menos... 5N menos... Menos que aqui, 5 vezes 1, 5. Muito bem. Vai ficar aqui 185. 185. É igual... 5N menos 5. Está menos, posso plalecar? Mais, não é isso? Está menos, posso plalecar? Mais. O que nós vamos fazer? 185... Mais 5. Tudo isso dividido por... Por 5. Que é igual ao nosso... N, né? Dá um pause aí no teu vídeo. E vamos fazer essa continha aí. Tu faz a continha. Legal, galera? Então, tu faz essa continha. 185 mais 5. 190. dividido por 5. 190 dividido por 5 dá... 38. 38. Portanto... Então, eu vou pôr aqui, ó. Portanto... Portanto... N é igual a 38. Legal? N é igual a 38. Bom... Faremos essa conta agora aqui, né? Então, vamos lá, galera. Né? Quem que é o nosso SN? Porque nós estamos... A pergunta é essa. Determine a soma, né? SN é igual... 10 mais 195. Eu sei que é 205. Vezes o meu N. O N nós encontramos, né? Aplicando lá na forma geral, nós encontramos 38. Não é isso? Vezes 38. Tudo isso dividido por... 2. Certo? Até aí, nenhum problema, né? Até aí, nenhum problema. Resolvendo isso, né? Resolvendo isso daqui, ó. Como é que nós temos? Nosso SN é igual... 205 vezes 38... 205 vezes 38 vai dar... 7.790. 7.790. Tudo isso dividido por 2. Legal? Aí, tu vai pegar e dividir isso por 2. Ele vai dar 7.790 dividido por 2. E nosso SN é igual... Vai dar 38 e 95. 38 e 95. 3.890 aí. 38 e 95, né? Porque eu peguei esse número de vídeo por 2. Certo? Legal? Essa é a sombra dos nossos textos. Legal? Joinha? Bem tranquilo? Vou deixar aí pra vocês, galerinha. Não esqueça de deixar o seu joinha, dar aquela curtição, publicar, compartilhar com seus amigos e se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário. Legal? Um abraço!